Oi Glaucia, Vanessa, ei vá, quanto tempo? Laís, Fernando, sejam todos bem-vindos para a primeira live que está acontecendo nesse ano de 2020. Ficamos sem live semana passada, né? Que foi virada de ano. Claudinho está ali do outro lado. Bora estudar, Claudinho. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Glaucia? Saudades também, doutora Bruna, seja bem-vinda. Mais uma semana estamos aqui para conversar muita coisa sobre gestão de consultório, sobre todas as burocracias que tanto nos atrapalham e dificultam o nosso dia a dia e os nossos resultados do consultório. Separei alguns temas para a gente conversar hoje, mas quem me acompanha por aqui sabe que eu gosto de conversar com quem está aqui presente. Eu separei algumas dúvidas, algumas coisas que eu venho recebendo pelo direct, mas mais do que responder o que quem não está aqui, eu gostaria de conversar com quem está. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa em especial, pode mandar por aqui que a gente vai conversando. Bom, vocês tiraram recesso, tiraram algumas férias do consultório ou trabalharam direto? Conta para mim aqui. Bem-vinda, Márcia. Bem-vinda, Chia. Alexandra. Bom, eu estou perguntando isso por quê. Eu não tirei recesso no consultório e eu vou justificar por quê. Eu só folguei, só dei folga para a minha equipe dia 24 e 25, Natal, óbvio, e dia 30, 31 e 1. Nesse caso, a gente até emendou a segunda, terça e quarta. E por que eu não tenho o hábito de fazer recesso? A Márcia está falando que trabalha direto, né? Eu não faço recesso porque desde o primeiro ano que eu trabalho no consultório, eu testei isso. Eu mantive minha agenda aberta simplesmente porque eu sei qual é o meu público. O meu público, na maioria das vezes, na grande parte, são mulheres que trabalham, são mulheres independentes, que têm o seu próprio salário, a sua própria rotina e que muitas vezes não conseguem ir no meu consultório no horário comercial. Então, sempre que eu proponho para elas trabalhar em feriado, em alguma data comemorativa ou não emendar um feriado, eu tenho uma marcação e uma assiduidade muito alta. Então, por conhecer a minha, o meu público alvo, eu acabo optando por trabalhar nessas datas comemorativas, porque a taxa de comparecimento é muito alta. Antônio, seja bem-vindo. Carla, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Márcia falou que trabalhou direto, o Fernando fez recesso, a Laís teve que tirar férias forçadas de um mês, porque teve que fazer uma cirurgia de emergência, putz. Pelo menos foi em mês de janeiro, né, Laís? Mês de janeiro tende a ser um mês sazonalmente um pouco mais fraco, né? Vanessa trabalhou direto, mas Vanessa trabalha com, eu sei, com estética corporal e essa época do ano é bem forte, né, Vanessa? A mulherada até quer estar preparada para o verão, está na ideia que dizendo que dezembro e janeiro são meses picos de massagem, então, exatamente, a Vanessa. Então, a minha justificativa para trabalhar é exatamente por conhecer o meu público alvo. E eu quis falar isso com vocês para a gente reforçar a importância da gente conhecer o nosso público alvo. Então, para diversas coisas a gente tem que saber para quem a gente está falando. Tanto para a comunicação das redes sociais, para as nossas ações do consultório, é importante... Oi? É importante que a gente conheça quem são os nossos pacientes para que a gente consiga personalizar cada vez mais e, com isso, atrair mais pacientes e tornar mais extraordinário o nosso atendimento e os nossos serviços. Então, por exemplo, se você trabalha com crianças, com dermatopediatria, provavelmente, se você abrir nesse período de férias, o seu comparecimento e o seu nível de marcações vai ser menor, porque é um público que normalmente está de férias, está curtindo com a família. Então, essa é a importância da gente conhecer qual é o nosso público alvo, tá? Ailinha, bem-vinda, Elane, todos sejam bem-vindos. Eu não sei o que eu fiz, que eu virei a câmera, gente. Socorro. Peraí. Ah, voltei. Bom, mais uma coisa aqui que eu separei para falar com vocês. Podem ir mandando dúvidas que vocês tenham ou algumas coisas que vocês queiram falar a respeito do consultório de vocês que achem importante, que a gente vai trocando por aqui. Enquanto vocês não falam, eu falo. Então, eu separei temas para a gente estar discutindo. Uma coisa que eu queria perguntar. Quem aqui faz plantão para complementar renda? Quem de vocês trabalha dando plantões? Só façam aí um sim, eu, alguma coisa do tipo para eu saber. Queria ter essa informação. Vocês trabalham fazendo plantão para complementar renda? Glaucia falou que eu... Por que eu estou falando isso? Na terça-feira, que foi dia 24, ninguém estava aqui, mas eu fiz uma transmissão às 9 horas muito rapidinha. A casa estava cheia de gente e eu vim aqui rapidinho para esse quarto, né, que eu faço as transmissões com vocês, para deixar meu recado, desejar boas festas. E nessa transmissão, eu lembrei quantas vezes, na verdade foram três, três noites de Natal que eu passei dando plantão. E não tem nada de errado nisso, né, gente? A Laís está dizendo que não dá mais, a Marta dizendo que não faz mais. Eu acho que é o grande objetivo da maioria de nós, né, que não trabalha. Porque uma coisa, gente, é o profissional que trabalha com alguma especialidade que envolve um futuro de plantão. Por exemplo, se você é cardiologista, de repente você tem como objetivo dar plantão e não tem problema nenhum nisso. Mas dificilmente um dermatologista vai se manter dando plantão por muitos anos. O nosso objetivo é abandonar, na verdade, trocar essa renda fixa que a gente tem por rendimentos de consultório e conseguir viver só da nossa especialidade. Eu acho que esse é um dos grandes sonhos que a maioria dos dermatos já teve. Quem não dá plantão já teve esse sonho e graças a Deus conseguiu chegar nesse objetivo. E quem ainda está dando plantão com uma glauça provavelmente tem esse objetivo de abandonar o plantão. E eu acho muito nobre que a gente dê muito plantão e se esfolhe muito, né? Que a gente trabalhe muito, porque graças a Deus a gente tem uma profissão que nos permite isso. Trabalhar muito para ter um rendimento legal e conseguir ter um plano B, um plano secundário. O que eu acho que a gente não pode perder, e por isso que eu quis falar sobre esse assunto, porque realmente a nossa transmissão caiu no dia 24, no dia 31 e me fez recordar muito esse processo, né? Que eu passei e que é muito doloroso, né? Dá plantão em época de festa, eu acho que é muito... é uma solidão. Parece que tem a impressão que o mundo todo está curtindo, se divertindo e você está ali preso. Mas enfim, eu trouxe esse tema porque eu acho que é muito nobre, é muito importante, mas a gente tem que ver isso como uma etapa, como uma fase e programar para que essa fase passe. Eu fiquei presa há muito tempo com medo de largar o plantão, por medo do consultório não atingir as expectativas, por fechar no vermelho. Por muito tempo eu dei plantão para sustentar o consultório. O plantão não sustentava a minha vida pessoal, sustentava a minha vida pessoal e o consultório, porque o consultório não tinha rendimento nem para se bancar. Então eu acho que é um medo da maioria das pessoas que fazem o plantão. Então eu acho que se a gente criar uma estratégia de, ó, a partir de tanto de rendimento por mês, eu vou substituir esse plantão e eu vou apostar único e exclusivamente no consultório, eu acho que a gente tem que ter coragem para executar esse plano. Então eu proponho para a Glaucia e para todo mundo que dá plantão e que tenha o desejo de largar o plantão, eu por muito tempo questionei se eu queria largar o plantão, tá? Porque eu gostava muito de dar plantão em CTI, de ver paciente grave. Mas depois eu vi que era uma... conciliar o consultório com o plantão era bem viável, não fazia mais sentido nem de satisfação pessoal quanto em relação a finanças mesmo. Então eu acho que se você tem o objetivo de em algum momento largar o plantão, você deve sim se planejar e cumprir esse seu planejamento sem medo. E mesmo que venha medo que você consiga, ah, conseguiu chegar naquele faturamento que você planejou para abandonar o plantão, você deve sim conseguir largar esse plantão. Já reduziu a carga horária esse ano. Que maravilha, Glaucia! Eu tive muita dificuldade porque eu dava três plantões noturnos. Eu dava segunda, quarta e sexta à noite. Era dia sim, dia não, dando o plantão à noite. Então imagina, para você trocar três plantões, eu fiz de uma vez nada só. Eu acabei por medo, eu fui conseguindo juntar, né, agregar o que eu precisava do consultório e com medo não largava, com medo não largava até que um dia eu falei, Cláudia, vamos sair dessa porque a gente já realmente conseguiu o que planejou e por medo estava recuando. E o medo atrasou muito o desenvolvimento até do consultório. Porque no momento que eu larguei esses três plantões à noite, eu consegui abrir turnos à noite. E como eu falei, o meu público-alvo são mulheres que trabalham. Então o meu horário, assim, ápice de atendimento é a partir das seis da tarde. Então eu trabalho muito os dias até as dez. Então no momento que eu larguei meu plantão, eu consegui abrir esses turnos no consultório. E naturalmente eu reverti em paciência, em procedimentos e o faturamento naturalmente se converteu. Então só para ficar essa dica para quem dá plantão. A princípio só a Glaucia falou, mas eu sei que é realidade de muito médico. E a gente tem essa dificuldade mesmo. Bom, Fábio, seja bem-vindo. Antônio está falando dica de como iniciar o consultório. Antônio, você já tem seu consultório? Você atende algum consultório sublocado? Ou você ainda não atende... Como é que é a sua realidade? Conta um pouquinho para mim, para eu conseguir falar um pouco mais de forma direcionada. Tá? Me manda dizendo. Deixa eu ver se mais alguém mandou algo. Conta para mim como que está o seu cenário atual. Que aí eu consigo falar um pouco melhor. O que eu tenho para dizer em relação ao início de consultório é o seguinte. Eu acho que a principal dúvida que a maioria tem é se deve abrir o seu próprio consultório logo de cara. Ou se vale a pena sublocar um espaço, sublocar um horário. E aí eu até fiz esses dias um e-mail que eu mando para algumas pessoas até que estão aqui. Que está na lista de e-mails, alguns conteúdos legais. Falando sobre isso. Se você tem dúvida se deve abrir um consultório, se não deve, eu sempre aconselho a pensar em algumas situações. Por exemplo, é sempre importante você se perguntar se você já tem paciente. Então você pode ter terminado a residência agora, terminado a sua especialização e ainda não ter paciente. Se essa for sua realidade, de repente, pode ser mais interessante para você sublocar o espaço no consultório de algum colega, numa outra clínica, até que você consiga ter um número mínimo de pacientes. Isso é uma alternativa. Se você já tem algum número de pacientes, pode ser que você prefira iniciar o seu consultório. Uma outra pergunta que você tem que se fazer em relação a recursos. Se você tem alguma reserva financeira. Por quê? No início da montagem do consultório, os primeiros meses, o consultório não consegue nem se manter muitas vezes. É a grande realidade mesmo. Você atende poucos pacientes, o fluxo ainda é pequeno. Então é importante que você tenha uma reserva, seja algum dinheiro guardado ou um outro trabalho. Por isso que eu falo da importância do plantão, que para mim foi muito importante. Eu não tinha dinheiro guardado, mas eu tinha plantões que me mantinham no consultório. Então é isso que é importante você pensar. Se você tem essa reserva ou esse plano B de trabalho. Se você tiver, de repente, vale a pena você realmente abrir o seu próprio espaço. Caso você não tenha essa reserva, por que não? Ter custos fixos menores no início, sublocando um espaço, algum consultório de algum colega. Conseguindo captar um pouco mais de pacientes. Montar um pouco mais essa rede, essa cartela de pacientes seus. E a partir daí sim, planejar uma abertura de consultório de uma forma mais organizada. Com mais recursos. Porque no início também, se você não tem paciente. Se você não tem de onde captar esse paciente. Por exemplo, se você atende plano de saúde, naturalmente muitos pacientes vão indo ao plano. Mas se você não atende plano, você tem que tentar atrair esses pacientes para você. Através de marketing. E marketing custa. Então é mais uma coisa que você vai ter de gasto. Então quando você vai montar o seu negócio, é importante você ter noção da sua situação atual. De qual a sua realidade. Para você planejar qual o melhor para o teu caso. Ana, seja bem-vinda. Larissa, Flávia, Renan. Várias, Patrícia. Várias pessoinhas novas por aqui. Vários colegas novos. Maira, Camila, Flávia. Sejam super bem-vindos, tá? Antônio, eu estou esperando a sua resposta. Para poder falar mais a respeito do seu caso. Dei uma visão aqui bem geral. Em relação do que... Não sei se você te respondeu, né? Você fez o joinha, imagino que sim. De coisas que você deve considerar para abrir ou não um consultório. Mas eu acho sim que vale, na medida do possível, tá? Sempre que possível. Que você abra sim seu espaço. Eu acho que médico pode ser sim empreendedor. Eu sempre faço as postagens e coloco lá. Hashtag médico empreendedor. Porque eu acredito sim no nosso poder de empreender. De montar o nosso próprio negócio. E cuidar do nosso próprio negócio. Eu acho que o médico é capaz de muita coisa. A gente, ao longo dos anos, tem uma falsa sensação que médico não sabe mexer muito com cálculo. Que médico não sabe cuidar da gestão. Que médico está ali para atender e executar. Mas eu discordo disso. Eu acho que o médico, uma vez que se formou médico, é capaz de muita coisa. Tem muitas aptidões que só basta desenvolver. E eu acho que o Descomplica Seu Consultório está aqui exatamente para isso. Para a gente ajudar no que for preciso, né? Continuem mandando dúvidas. Bom, deixa eu ver mais o que eu separei para falar com vocês. Tá. Teve uma colega nossa que me mandou perguntando a respeito dos principais protocolos. Que eu acho que são os principais importantes para começarem a serem feitos, né? Primeiro eu vou falar um pouco da importância desses protocolos. O que são isso? Gente, protocolos são passo a passo que vão ser executados no seu consultório. Então, por exemplo, lá no consultório eu faço o protocolo de atendimento ao telefone. A minha equipe sabe exatamente o que elas têm que falar quando recebem uma ligação de paciente. Querendo agendar, querendo tirar alguma dúvida. Então, independente se é a Tamiris que vai receber ligação, se é a Priscila que vai receber ligação, elas estão alinhadas para fazerem o mesmo atendimento. O que garante essa qualidade de atendimento é elas serem treinadas para isso. E quando você estabelece protocolos, você escreve isso, fica muito mais fácil até de você cobrar do seu funcionário. Porque se ele não fizer, poxa, você treinou. Você abriu um canal direto para tirar dúvida. E estava escrito. Então, não tem por que a pessoa continuar fazendo errado, insistindo e não fazer como você orientou. Então, eu selecionei aqui alguns protocolos que eu acho muito importantes que vocês comecem a ter no consultório de vocês. Que nada mais são do que colocar no papel o que você quer que seja realizado, da forma que você quer. E, gente, podem ser detalhistas. Coloquem as palavras que vocês querem que sejam utilizadas. Então, por exemplo, eu citei aqui, atendimento ao telefone. Diz exatamente o que você quer que a pessoa fale, que a sua funcionária fale. Simula alguma conversa e diz o que você gostaria que ela respondesse em determinada situação, tá? Atendimento do paciente quando chega na clínica. Qual o passo a passo. Uma coisa importante que muita gente não sabe. Quando o seu paciente chega no consultório, é muito importante que a sua secretária ofereça, sim, o café, ofereça água, ofereça alguma ajuda e mostre onde fica o banheiro. Vocês sabiam disso? Muitos pacientes se sentem inibidos de perguntar onde é o banheiro, mas ficam constrangidos, né, de perguntar onde que fica e tudo mais. Mas aquilo gera uma ansiedade, uma preocupação no paciente. Já tem estudos que mostram isso. Então, orienta a sua secretária. Quando o seu paciente chegar, ofereça água, ofereça café, coloque-se à disposição e fale, olha, aqui é o nosso banheiro. Lá na clínica, por exemplo, o que eu faço no banheiro? Eu deixo um potão grande de demaquilante, deixo sabonete facial, deixo um monte de coisinha no banheiro. E eu já peço que a minha equipe oriente a paciente que assim que chegar no consultório, independente do motivo que ela tenha ido, pode ser pra ver uma pinta no pé. Eu peço pra que assim que ela chega, ela lave o rostinho, tire a maquiagem, pra que eu possa examinar o rostinho dessa paciente. Então, naturalmente, assim que elas chegam, elas já são indicadas de onde é o banheiro. E isso é bem importante. Os pacientes ficam se sentindo mais à vontade. É uma bobagem que muitas vezes a gente não tem a noção, né? Quei, seja bem-vinda. Nina, seja bem-vinda. Diele. A Glaucia tá dizendo que também tem dúvida dos protocolos. Fica bem perdida. Glaucia, é isso como eu falei. O protocolo nada mais é do que escrever, padronizar aquilo que você quer que aconteça. Porque o seu funcionário, ele não tem a obrigação de saber como você quer. Então, você tem a obrigação de passar pra ele como quer. Você pode passar verbalmente, claro. É importantíssimo alinhar isso. Mas é muito bacana ter também inscrito. Porque aí o seu funcionário teve dúvida, ele pode checar. Então, eu listei. Protocolo de atendimento ao telefone. Protocolo de recepção na clínica, né? Na chegada do paciente. Quais são as ações que o teu funcionário tem que ter. Protocolo de esterilização de materiais. Eu não sei no consultório de vocês quem faz isso. Mas no meu consultório quem faz são as minhas secretárias. Então, uma delas foi responsável, né? Por criar esse protocolo. Ela que tava mais habilitada. Sabia mais o passo a passo. E ela criou, realmente escreveu. E depois eu revisei, claro. Um protocolo de esterilização de materiais. Por quê? Se eu concentrar, gente. Olha o problema. A gente tem que prever possíveis problemas. Se você concentrar uma ação em uma única funcionária no seu consultório. Pensa na possibilidade dessa funcionária adoecer. Como que você vai ficar com essa ação que só ela sabe fazer? Você vai ficar desesperado, né? E eu falo isso com propriedade. Porque eu já contei aqui uma vez. Em alguma transmissão dessa. Que num dezembro. Que é o mês mais, assim, forte para consultório dermatológico. A minha única secretária na ocasião teve tuberculose. Teve diagnóstico de tuberculose. E eu me vi num dezembro sem secretária. E era ela quem fazia todo o fechamento de caixa. Fluxo de caixa. Balanço de entrada e saída de dinheiro. Ela fazia esterilização de materiais. Tudo era feito nela e concentrado nela. Eu acho que nesse momento eu percebi a importância de ter isso protocolado. Porque, claro, eu consegui colocar uma pessoa no lugar dela. Mas foi quase caos. Até que ela por telefone conseguisse instruir a nova funcionária. E eu entrasse no meio de campo. Para poder ensinar um processo que eu nem estava tão habilitada a fazer. Que era esterilização. Então, depois disso, tudo é protocolado. Então, o terceiro protocolo seria esse. Já tem de esterilização de materiais. Que eu acho importantíssimo. Tá? E uma coisa. Uma dica que eu daria. Lá na clínica. O que eu fiz? Eu fiz mensagens automáticas. Para tudo que as minhas secretárias têm que contactar o paciente. Então, eu tenho mensagem automática, por exemplo. Paciente que confirmou consulta. Tem uma mensagem automática confirmando pelo WhatsApp. É paciente que está pós-procedimento. A gente manda uma mensagem um dia depois. Bom, senhora fulana se realizou ontem o ultraformer, um terço inferior. Como você se encontra hoje? Tem alguma dúvida? Eu criei essas mensagens automáticas. Automáticas não, né? Mensagens padrões. Que as minhas secretárias têm acesso. E elas têm a responsabilidade de enviar para cada um dos pacientes. E para cada um dos tipos de pacientes. Então, eu acho que isso facilita muito a comunicação também. Tá? Thaís, seja bem-vinda. Gi, seja bem-vinda. Marcelo, Paula, Dani, Camila. Estou gostando de ver muitas carinhas novas por aqui hoje. Uma outra coisa que eu peguei para falar com vocês hoje. Quero saber daqui. Quem está aqui? Já perguntei quem faz plantão para complementar renda. Quero conhecer um pouco mais. Quem de vocês trabalha com plano de saúde? Eu recebo volta e meia, com alguma frequência, perguntas. Colegas perguntando se eu acho que para começar a consultória é fundamental que você atenda por plano de saúde. Então, eu queria saber de vocês. Quem está aqui e atende por plano? Deixa eu ver o que a Flávia está falando. Se eu acho que vale a pena se credenciar plano de saúde como forma de captar pacientes e depois se descredenciar do plano. Flávia, a gente se conectou, né? Eu vi seu pensamento. Tá, deixa eu responder a Flávia primeiro, Glaucio. E aí, depois eu te respondo. Flávia, a Paz está dizendo que atende plano. Se eu acho que vale a pena se credenciar? Honestamente, eu não acho. Tá, mas eu acho que isso, eu acredito que isso é uma realidade individual e eu vou me explicar. Eu moro no Rio de Janeiro e aqui é uma realidade. Eu tenho amigas que moram no interior de Minas, por exemplo, que é outra realidade. E cada cidade tem a sua peculiaridade. Existem cidades, eu até falei nisso também um dia desses, que atender pelo plano de saúde é como que um status. Então você vai fugir disso? Não. Por isso que é importante você entender a sua realidade. Agora, se você me perguntar se eu acho fundamental, obrigatório que você atenda inicialmente pelo plano de saúde, eu vou te dizer que não. Eu não fiz isso. Eu sempre já contei essa história várias vezes também. Eu, quando precisei optar entre atender pelo plano ou não atender pelo plano de saúde, eu levei em consideração algumas coisas e eu optei por não atender pelo plano, tendo a consciência que o meu caminho seria mais longo, que demoraria mais tempo para eu ter uma cartela de pacientes. Eu tinha a noção que o meu percurso seria um pouco mais longo, mas eu estava disposta a percorrer esse percurso. E hoje eu não me arrependo em absolutamente nada. A maioria dos meus pacientes, eu continuo, depois de 6 anos, 100% com pacientes particulares. A maioria dos meus pacientes tem plano de saúde e pago a minha consulta, porque ao longo do tempo eu consegui agregar valor a isso e mostrar para eles que valia a pena. Gente, a gente tem, assim, existem uns termos que a gente vai aprendendo e depois vai usando muito. Existem algumas coisas chamadas crenças limitantes. A gente tem umas crenças que limitam as nossas ações, seria isso, né? Crença limitante, de que é obrigatório ter plano de saúde, que o paciente não vai pagar a sua consulta, que ele não está disposto a isso. Mas, assim, vocês mulheres, vocês já colocaram no papel quanto que vocês gastam por mês com cuidados gerais, do tipo, unha do pé, unha da mão. Hoje em dia, muitas mulheres, além do design de sobrancelha, fazem micropigmentação, além disso, fazem manutenção de sírio postiço, além disso, fazem depilação a cera, além disso, fazem massagem. A Vanessa, que está aqui acompanhando a gente, é um grande exemplo disso. Ela trabalha com o método Renata França. Eu não sei se vocês sabem, a sessão da massagem, método Renata França, muitas vezes passa dos 250, 300 reais e a paciente muitas vezes faz isso semanalmente. Então, dizer pra gente que não tem dinheiro pra pagar uma consulta, eu não tô falando de cobrar 800 reais na consulta não, tá? Eu tô falando de cobrar um valor razoável. Você pode começar com... Eu comecei a cobrar na minha consulta 150 reais. Fui aos pouquinhos aumentando. A gente ainda encheu pra ser pra 200, a gente ainda encheu pra ser pra 250 e assim vai. Em março eu reajusto novamente minha consulta. Atualmente eu cobro 250 e é isso. Agora, minha paciente dizer pra mim que não tem 250 reais pra pagar minha consulta, eu acho que 5% se falarem isso é verdade. A grande maioria é falta de prioridade. E se a pessoa não prioriza ser atendida por você, ter um tratamento de qualidade, você, assim, não pode fazer muito por isso. Cada paciente tem aquilo que merece. Então, infelizmente... Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Thaís falou que também atende pelo plano na cidade e ainda é necessário. É isso que eu falei, Thaís. É muito realidade individual. É muito fácil eu falar que não atendo o plano, trabalhando no Rio de Janeiro, que isso é uma cultura que me permite isso. Muitos são os médicos que não trabalham com plano de saúde aqui. Mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria. Então, eu acho que isso tem que ser adaptado a cada um. Flávia tá falando que a pressão é forte, principalmente no início, quando não temos muitos pacientes e todos ficam aconselhando isso. Sou do Rio também. Fico indignada com isso. As pessoas pagam R$800 num retorno de luzes no salão e não querem pagar R$200 numa consulta. Flávia, é assim. A gente se indigna mesmo. Mas eu acho que é um papel nosso, aos pouquinhos, ir mudando isso. Lá na clínica, trabalho uma gineco, amiga minha. E algumas vezes eu já ouvi de paciente minha falar Ah, mas a gineco não atende pelo plano aqui. Aí eu falo, olha só, ginecologista, por exemplo, é uma especialidade que você vai uma vez por ano fazer um preventivo. Salvo se você tiver uma candidida, alguma coisa no meio desse caminho, você vai mais vezes. Então eu falo, poxa, sério que você acha que não vale? Ter oportunidade de conversar com uma gineco, que vai tirar suas dúvidas, vai poder falar sobre seu ciclo menstrual, sobre sua cólica, falar sobre dúvidas sexuais. Você acha mesmo que não vale? Que não vale pagar por isso uma vez ao ano? Então eu acho que muitas vezes também é isso que a Marcia está falando, que a gente tem que se dar valor. Eu acho que muitas vezes é mostrar para o paciente o valor do nosso trabalho. E é isso que eu tento fazer. Então desde o início, Flávia, você falou que era uma muita pressão. Eu entendo perfeitamente. Eu fiz um vídeo, de repente você que está com essa dúvida, vale a pena assistir. É um vídeo que eu coloquei no canal do YouTube, que chama Minha História. Eu contei exatamente como foi o passo a passo. Para mim é uma historinha um pouco longa, então eu não vou falar a linha inteira aqui. Mas eu me vi com um consultório montado, que a gente montou enquanto eu estava na residência, e não tinha um paciente. Eu não conseguia ter paciente para bancar o custo mínimo da clínica. Eu tinha prejuízo, tanto que eu dava plantão para bancar o consultório. E muita gente falava, ah, pega plano, ah, pega plano, pega... E aquilo assim, a gente faz uma pressão e você começa a questionar, né, se você tem que pegar plano ou não tem. E quando eu decidi, eu tentei fazer da forma mais racional possível. Eu coloquei no papel e eu vi, bom, eu ganho pelo plantão de 12 horas, na época era 700 reais, e eu vi quantos pacientes que eu ia ter que atender nesse período. E eu fui para a parte de matemática, e eu vi que eu ia precisar atender, sei lá, três pacientes por hora, e que eu ia ter que oferecer um atendimento, que eu não queria oferecer, porque eu ia ter que atender paciente muito rápido. E eu gosto muito de falar, gosto muito de me comunicar, queria oferecer o paciente não só um atendimento, uma experiência diferenciada. E eu sabia que em 20 minutos eu não ia conseguir fazer isso. Em que momento eu ia conseguir trabalhar do jeito que eu queria. Eu sabia do jeito que eu queria trabalhar. Então, com base nisso tudo, eu optei por manter meu plantão, e não tive vergonha nenhuma de fazer isso durante três anos no meu consultório, até o momento que o consultório conseguisse me custear a minha vida, se bancar isoladamente, e assim aconteceu. Se eu vou te falar que foi fácil, não foi. Porque, por muitas vezes, no início eu tinha paciente, um de manhã e uma noite. E eu ficava no consultório, não negava a paciente, aceitava qualquer horário, pra mim era horário, entendeu? E é isso que a gente tem que entender se a gente se disponibilizar a não atender pelo plano de saúde. Pode dar mais trabalho de você montar uma agenda cheia, mas uma vez que você consegue montar a sua agenda cheia, esse paciente é seu. É uma coisa que o Claudio sempre fala, ele sempre faz questão de reforçar. Outra coisa que a gente se engana quando pega o plano de saúde, é que você tem uma carta de pacientes muito grande. Esses pacientes são do plano de saúde. Da noite pro dia, o plano de saúde pode querer descredenciar. E da noite pro dia, você pode se ver sem paciente. Então, pensa muito bem qual é o caminho que você quer percorrer. Claro, gente, considerando a estrutura da cidade de vocês, a realidade de cada um, tá? Considerem isso tudo. Mas também considerem que esse número, esse volume de pacientes, pode ser um volume, um pouco, uma impressão não realística. Porque no momento que o plano desistir de ter você credenciado, isso pode acontecer por vários motivos, você de uma hora pra outra se vê sem paciente. E você não teve a oportunidade, por questões diversas, de criar valor pra esses pacientes que você atendeu ao longo desse tempo. Então, o que eu acho, tá? Se de hoje pra amanhã eu tivesse que voltar atrás e ter que pegar plano de saúde. Eu tentaria, apesar de pegar pacientes de plano, eu estaria disposta a perder dinheiro no início e fazer atendimentos mais longos. Eu me daria o direito de fazer a minha forma de atender de uma hora de duração, conversando com pacientes de uma forma global, sabendo que pra isso, financeiramente no final do mês, o negócio não ia bater, mas tudo bem, seria uma estratégia minha pra eu tentar agregar valor pra esse paciente, mostrar o quanto eu sou diferenciada em relação à grande maioria, em relação às grandes queixas que as pessoas têm, qual a maior queixa que a pessoa tem quando atende pelo plano. Eu já fui ginecologista de plano de saúde, como é que faz? 15 minutos, gente! Você chega na consultória, a pessoa simplesmente, põe o espéculo, faz a coleta do material, pô, eu queria perguntar do meu peito que eu tô com mais talgia, não dá tempo. Então, assim, você, mesmo optando por pegar plano de saúde, se eu puder te dar essa dica, otimize ao máximo essa consulta pra você conseguir agregar valor pro teu paciente. Se de hoje pra amanhã você criou uma prospecção de parar de atender plano, esse paciente, ele teve a experiência de um atendimento, uau, que eu costumo dizer, com você. E ele vai ver, poxa, vale a pena eu continuar com a doutora Flávia, por exemplo, porque a doutora Flávia tem um atendimento tão personalizado, ela me atende com tanta atenção, ela criou um vínculo comigo. Então, a pessoa vai estar disposta a te pagar uma consulta depois disso. Então, a Thais está dizendo que faz isso. Se você faz, está no caminho certo. Por mais que você trabalhe com plano, você já está pensando na possibilidade de hoje pra amanhã se desvincular do plano e ainda assim conseguir agregar valor a esse paciente ao ponto dele querer continuar com você. Monique, bem-vinda, Thais, deixa eu ver o que o Claudio falou aqui. É mesmo, uma hora de consulta, dermatoscopar o paciente todo, está barato ainda essa consulta. O barato e caro é uma questão muito do que o paciente percebe, né? Porque é muito comparativo, né? Eu estava lendo um livro esses dias que estava falando do poder do contraste. Que se você vê uma coisa barata, você considera ela barata em relação a outras que são caras no seu modo de ver, né? Então, aquilo que é caro você considera em relação a outras coisas. Então, um paciente que considera caro ou barato depende da realidade dele também, do que ele está acostumado de usar como serviços. Então, algumas vezes eu também já falei aqui que a gente tem concorrentes indiretos, que muitas vezes não são médicos, não são pessoas da área da saúde. Lojas de shopping podem ser concorrentes indiretos. Desde o momento que uma pessoa oferece um bom serviço, um serviço de qualidade, personalizado para o paciente, para essa pessoa, ele nivela a expectativa dessa pessoa com uma régua acima. Então, essa pessoa para ser surpreendida, ter as expectativas dela surpreendidas, superadas, é muito mais difícil, né? Então, é isso que a gente tem que pensar também. Bom, perguntem mais coisas, gente. Betina, seja bem-vinda. Maísa, Flávia. Bom, tem um recado que eu quero dar aqui. A gente já está com 34 minutos de transmissão, não vou me postergar muito. quero saber e quero que o máximo de vocês me respondam, tá? Quem aqui sabe definir o preço dos seus serviços? A gente tem 19 pessoas aqui online nesse momento. Quero que vocês me digam sim ou não. Quem sabe de forma muito clara, muito racional, definir o preço dos seus serviços? Me respondam aqui. Conto com a colaboração de vocês. e eu vou explicar por que que eu estou perguntando isso. Enquanto vocês respondem, eu tomo meu café. A Paz está dizendo que não sabe, Marcia está dizendo que não sabe, Flávia que não, tenho muita dificuldade. Me fala como você seleciona a secretária. Tá, eu vou responder a Glaucia, enquanto isso vocês vão dizendo se sabem ou não sabem definir preços. Eu vou anunciar uma coisa muito legal para vocês. Como que eu seleciono a secretária, a Glaucia? Bom, a minha, vamos lá. Inicialmente, eu tenho que esclarecer uma coisa. Ô Mar, eu estou perguntando quem sabe cobrar, quem sabe definir preço. Deixa eu só responder a Glaucia e eu volto nessa questão. Como que eu seleciono a funcionária? Inicialmente, Glaucia, eu tinha a sensação, a expectativa de contratar uma funcionária perfeita. eu esperava que a funcionária ia ser contratada, ela ia chegar no meu consultório, ela ia atender as minhas expectativas e eu achava que desde o momento que eu precisasse ensinar para ela o papel dela, ela não era uma boa funcionária. Olha que ignorância minha, né? Tanto que no início eu tive algumas secretárias que passaram pelo consultório e não ficaram. Porque eu não consegui, o problema estava em mim, muito mais do que nelas. Porque eu achava que elas viriam prontas. quebrei cabeça, fui estudar isso, né? E aí eu vi, gente, aprendi que muito mais do que ter um funcionário lapidado, pronto, eu preciso ter o trabalho de treinar, de lapidar, de ensinar esse funcionário. Quando eu comecei a ter essa consciência, as coisas funcionaram muito mais. Porque mais do que querer esse funcionário pronto, é você procurar um funcionário que atenda algumas exigências mínimas suas, que eu acho que são unânimes do tipo, ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que não falta serviço, uma pessoa envolvida, pró-ativa. São essas características que hoje eu procuro numa funcionária. Agora, se ela vai ter as habilidades que eu exijo, ah, se ela vai saber atender a paciente como eu quero, se ela vai saber negociar como eu quero, isso é papel meu treinar. Então, só te respondendo, eu selecionei funcionária na maioria das vezes captando o currículo. Então, anunciando mesmo, eu já procurei num site chamado CINE, é um site que você consegue captar currículos de pessoas que estão à procura de emprego, é um site bem interessante, CINE, que chama SINE, você consegue sim, mas dá um trabalho, porque você tem que olhar milhares de currículos e tentar identificar naquele currículo alguma pessoa que preencha as suas exigências, e geralmente eu seleciono, olha, 10 e marco entrevista com 10, e daí eu tento no feeling, tentar perceber aquela pessoa que realmente se destaca, que até muitas vezes é empatia, né? Aquela pessoa que se mostrou mais educada, mais calma, eu falo aqui de forma muito exaltada, mas no meu dia a dia eu tendo a ser muito calma, meu consultório é um consultório de muita paz, eu busco funcionários que preencham isso, funcionários que falem um pouco mais baixo, que se comportem com gentileza com os pacientes, então até na entrevista eu tento perceber esses três jeitos, eu tento captar isso, agora se a pessoa vai saber falar no telefone, isso eu vou treinar, então eu acho que basicamente foi nesse site que eu captei, procurando até pela rede social, rede social hoje em dia é um caminho pra isso, já divulguei inclusive no meu perfil profissional, que eu tava procurando secretária, pedindo que as pessoas mandassem currículos, volta e meia eu recebo currículo, mesmo não estando procurando equipe, eu acabo recebendo, eu faço um banco de currículo e quando eu preciso eu entro em contato, e uma outra coisa que eu costumo fazer, eu ando, assim, nos ambientes que eu vou, restaurante, shopping, qualquer situação, eu e o Claudio a gente anda meio que com o radar ligado, então a gente tenta perceber pessoas, sabe quando você vai sei lá, no McDonald's, que pô, a pessoa tá ali trabalhando pra caramba, a gente já falou várias vezes, né, Mac escravo feliz, né, tem umas piadinhas bem inúteis sobre esses profissionais algumas vezes, quando eu vejo, assim, uma pessoa que trabalha com um trabalho que tá exigindo muito dela, e que ela tá, pô, com o maior sorrisão no rosto, trabalhando feliz, num horário ruim, aquilo me abre, minha anteninha se conecta, então eu tô sempre com o radar ligado, principalmente quando eu tô procurando funcionário, então a gente tá numa fase que a gente tá contratando funcionário lá pro consultório, a gente marcou algumas entrevistas, captou currículo, mas em todos os lugares que eu vou, se eu vou no shopping eu tô assim, com o meu radar ligado, porque vai que, vai que eu encontro uma pessoa que tá, que assim, me encanta no seu modo de atender o outro, de lidar com o seu semelhante, que é isso que eu busco, eu acho que isso é uma coisa que não é treinável, tudo que é treinável eu estou disposta a treinar, agora, a pessoa que precisa ser proativa, precisa ter gentileza com o paciente, precisa ter educação, ser solista, isso eu acho que não é treinável, acho que essas são qualidades intrínsecas de uma pessoa, bem honestamente, eu posso estar até errada, tá? Mas o que for treinável eu tô disposta, eu ensino a escrever, eu ensino tudo que for preciso, gente, eu treino exatamente passo a passo como eu quero, como eu quero que atende o telefone, como eu quero que fale com o paciente, como eu quero que recepcione na chegada do paciente, tudo, mas algumas coisas eu acho que tem que vir com a pessoa, então eu espero ter te respondido, Glaucia, então anota esse site, chama Cine, é bem legal pra gente poder captar currículo, tá? Bom, voltando à questão do preço, né, precificação de serviços, Thaís disse que não sabe, deixa eu ver mais quem, deixa eu ver, deixa eu ver, Pathy falou que não, Marcia que não sabe, Flávia que tem muita dificuldade, Claudinho que é difícil, a Gisele falando que não sabe, a Ailinha falando que não, a Dani não, Mayra não, sempre a gente compara um com o outro dos dois colegas, Marcia, não dá mais pra gente fazer isso, Maísa, difícil demais, Monique, sei, depois da contadora me passou uma tabela com todos os custos calculados, que bom que você tem uma contadora que te ajudou com isso, Gia, que bom, é realmente difícil mesmo, difícil, Cine, treina mesmo, muito grande, então, bom, perguntei essa questão de preço, por quê? Eu, assim como a Marcia falou, defini meus preços de forma muito simples, inicialmente, perguntei pra um amigo aqui, um ali, a gente faz uma matemática, uma estimativa louca e define preço, e aí em cima desses preços a gente parcela, em cima desses preços a gente faz promoção, e depois a gente não entende porque que apesar do nosso volume, nosso fluxo de pacientes melhorarem gradativamente, o dinheiro não sobra, eu vou, eu já fiz um ebook, uma pochila, ensinando essa parte de precificação, de definição de preços, mas eu sei que muitos de vocês não tem nem paciência de ver isso, então, o que que eu decidi? Eu vou fazer uma aula, eu já tinha combinado com vocês, lá em dezembro que eu faria essa aula, essa aula vai ser na próxima terça-feira, é uma aula gratuita, só sobre precificação, nessa aula, gente, eu não vou ficar falando blá blá, eu vou falar exatamente como eu faço, eu vou inclusive disponibilizar as tabelas que eu uso como base para que vocês possam aplicar as coisas que eu vou ensinar nessa aula, então eu acredito sim que vai ser uma aula imperdível, vai ser semana que vem, terça-feira, no mesmo horário que acontecem as nossas lives, 9 horas da noite, não vai ser aqui no Instagram, por quê? Eu vou dar essa aula, eu vou mandar um link para quem se inscrever na aula, porque essa aula vai ser feita só para quem se inscrever, porque eu vou dar muito conteúdo meu, muita coisa pessoal, assim, profissional pessoal, né, do consultório, muita coisa íntima para estar falando aqui onde qualquer pessoa pode entrar, inclusive pacientes, eu acho que não é vantajoso, e a gente vai estar mais que se expondo, então vai ser uma aula que vai acontecer às 9 horas, da semana que vem, quem quiser participar, tem que entrar, se cadastrar, eu coloquei o link, até que enfim você vai ter essa tabela, Cláudio, eu coloquei o link para se inscrever lá na descrição da biografia, tem lá na descrição, empreendedor, feito por Clare e Cláudia, tem lá um link trizinho com uma setinha, se você clicar ali, o primeiro item é se inscreva na aula, tem que se inscrever, como que vai fazer? Vai clicar ali, vai colocar o e-mail e o nome, e você vai receber um e-mail de confirmação nesse seu e-mail que você cadastrou, se ainda não está cadastrado na aula, você vai precisar entrar nesse e-mail e clicar no link que a gente vai mandar para confirmar que você realmente que cadastrou o seu e-mail, por quê? Alguém pode simplesmente usar o e-mail da Glaucia e colocar lá, Glaucia falando de tal, se cadastrou e vai participar da aula, não, só a Glaucia que tem acesso a esse e-mail que vai poder entrar no e-mail que ela cadastrou e clicar no link para confirmar, as pessoas que seguirem esse passo a passo vão receber por e-mail o link de acesso à sala de aula, e gente, vão ser cerca de 90 minutos de aula, então eu sugiro que dediquem de 9 da noite às 10 e meia da noite, deixem um copinho de água, se preparem porque vai ser uma aula com muito conteúdo prático, eu vou dar o passo a passo, eu vou ensinar como que calcula a taxa de sala, por exemplo, você sabe quanto que a hora de sala te custa? Se você não sabe, você não pode definir preço de nada do seu consultório, porque tudo tem relação com a taxa de sala, você gasta meia hora ou uma hora? mas você não sabe nem quanto que essa sala te custa, então eu vou ensinar passo a passo e o mais importante, quem participar da aula, eu vou disponibilizar as minhas tabelas, então não tem aquela ai, quem pô, vou participar dessa aula, mas o que adianta? Eu não vou depois conseguir colocar na prática? Não, eu, volta a dizer, eu vou dar, dar as tabelas que eu fiz pra quem estiver presente nessa aula, só pra vocês terem uma noção, eu quando quis fazer isso, eu procurei uma consultoria financeira pra fazer isso pra mim, eles me cobraram na ocasião, isso tem uns 4 anos, 7.500 reais pra poder fazer essa análise, eu não tô aqui blefando, falando isso não, tá gente, tô contando pra vocês, me cobraram isso na ocasião, lá atrás eu não tinha essa grana pra investir, então o que eu fiz? eu falei, não, eu vou aprender a fazer isso, e aí eu comecei a cair dentro e eu elaborei as minhas tabelas com tudo o que precisava, então é isso que eu estou disposta a passar pra vocês, porque eu tô cansada de ver os colegas médicos não saberem cobrar pelos seus serviços, eu acho que chega, a gente tem que começar 2020 com outras preocupações, essa preocupação de preço não pode ser mais uma constância no nosso consultório, e eu tô disposta a ajudar vocês nisso, inclusive a aula tá quase pronta, eu já parei, já tornei assim, a aula mais explicadinha possível, eu acredito que vocês vão sair assim, sabendo realmente definir o preço dos serviços de vocês, então volto a dizer, quem quiser participar, Camila, o que você precisa? Manda por aí, quem quiser participar dessa aula, se cadastra no link, que tá lá no perfil, tá? Segue o passo a passo da orientação, e semana que vem, esteja presente às 9 horas, no link que vocês vão receber por e-mail, tá? Porque quem tiver lá, eu vou disponibilizar as minhas tabelas, tá? E não é me gabar não, tá? Mas assim, minhas tabelas foram feitas com todo amor e valem muito, porque elas estão muito simples. sabe aquela tabelinha que você põe um negócio aqui, ela puxa e consegue calcular e tudo mais? E tá assim a tabela, gente, então participem da aula, mas eu só vou disponibilizar pra quem estiver presente, tá? Até pra ser justo com quem fizer o esforço de estar presente na aula pra também me prestigiar. Então é isso, Camila, o que você precisa? Você pediu socorro e não falou mais nada. Te ajudo, meu bem, te adoro. Gente, esse é o recado que eu tinha pra dar hoje. Continuarei colocando conteúdo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Agora a gente tem canal no YouTube, então eu tenho disponibilizado inclusive essas transmissões ao vivo lá no canal do YouTube. Então, indiquem pra outros amigos, se vocês souberem de outros colegas que tenham essa dificuldade no estabelecimento do preço dos serviços, indica a aula que eu vou dar semana que vem. Eu assim, me comprometo a dar, eu acho que é a melhor aula e uma aula que eu nunca tive é pra vocês, de verdade. Eu acho que o meu comprometimento vai muito além de, sei lá, qualquer coisa. Acho que é uma questão, sei lá, é uma missão tentar ajudar os médicos a viverem daquilo que se propuseram a fazer, sabe? Realmente, eu tô muito envolvida com isso e quero de verdade ajudar vocês. Então, semana que vem estarei pronta pra dar a melhor aula que vocês já tiveram. Um beijo, excelente noite pra todos vocês, tá? Bye, bye!